Pessoal, e a partir de hoje, o preço do litro do diesel ficou mais barato nas distribuidoras. A queda deve chegar aos consumidores em poucos dias. O preço médio de venda do litro do diesel está a R$ 0,18 mais baixo. O valor passou em média de R$ 4,02 para R$ 3,84. Os principais motivos do recuo, segundo a Petrobras, são a manutenção da competitividade dos preços em relação a outros combustíveis. A petroleira destacou ainda que, para definir os preços, preserva a competitividade, mas evita o repasse das frequentes mudanças no mercado internacional. A redução deve ter impacto direto em vários produtos que são transportados por rodovia, principalmente alimentos.